O que tem no quem não faz? Toma de hoje! A novela Pantanal atringe 30 pontos, mas é muito lenta e Globo vai mexer! Madeleine vai fugir do Pantanal levando o filho pro Rio de Janeiro! Lewis Hamilton está bravo porque vai ter que tirar o piercing! Cássio vai na delegacia fazer BO por causa de ameaça a sua família! A pós treta sósia de Will Smith tem cachê valorizado! Navarro faz dois gols pelo Palmeiras e Casagrande já pede ele na seleção! Impa revela quais são o pior e o melhor cheiro do mundo! Filha de Xuxa está grávida de gêmeos! Quem não faz? Toma! Gêmeos, mano! Xuxa, xa, xa, xa! Meu Deus, mas já, Ricardo, quem tu falou isso? É mentira ou não? Não é mentira não, é verdade! Não, não, começa agora! Não é igual a arma do Neymar não, né? Que você falou que estava grávida e nunca nasceu! O que você quer saber? Eu quero saber o que você falou, que a filha da Xuxa está grávida? Tá, Xuxa não, de Xuxa! É a filha do Xuxa, Isa Scherer! Campeã do Masterchef! Filha do ex-nadador, ex-nadador, Xuxa do Xuxa! Está esperando gêmeos! Eu estou pensando que era Xuxa! Você pode pensar o que você quiser, mano! Eu estava pensando que era a Xuxa! Eu também pensando que era a Xuxa! Se eu soubesse que era a pegadinha, eu deixava para o final do programa! Se eu soubesse que era essa bobagem, eu não tinha nem perguntado! Por quê? Só interessam os gêmeos da Xuxa? Só! Só! Você sabe só! Você teve que explicar quem era! Eu gosto muito mais da campeã do Masterchef grávida do que da Sá! Tá bom! É melhor não! É melhor para o seu! A notícia é melhor com a filha da Xuxa! É, até porque a filha da Xuxa ficar grávida, o marido ia ter que ter feito o negócio! Exato! Olha quem voltou aqui! A camisa 10 voltou! Voltei! Já que eu estou de volta, hoje eu vou liberar geral! Que isso? Não, calma, calma, calma que eu vou liberar ingresso! Se organizar direitinho! O show do Vitor Clay rola dia 10 de abril, domingo, na Audio Club, que fica na Avenida Francisco Matarazzo, e o resultado sai amanhã! Então são 10 pares, 10 ganhadores! E amanhã o Vitor Clay tá aqui, né? Então a gente dá o resultado com ele aqui! Ele vem amanhã aqui? Vem amanhã e terá a plateia aqui amanhã! Fazer o quê? A volta do Vitor Clay vai ter plateia aqui no Quem Não Faz Toma! Ah, vai ter plateia amanhã? Vai ter a volta da plateia aqui no Rio! E como é que a plateia faz pra se inscrever? É pelo nosso e-mail! Isso! Quem Não Faz Toma, arroba 89fm.com.br Exatamente! Manda uma mensagem pro Bisnaga, se ele tiver a fim de responder, sempre pode vir! Não, manda o nome completo, RG e comprovante de vacinação! Porque sem comprovante não rola! Não rola! Boa! Então tem que ter o comprovante de vacinação! É isso aí! E quantas pessoas? E as vagas são limitadas! Já tem que mandar no e-mail o comprovante? No e-mail, mas já manda tudo no e-mail certinho! Ah, que legal! Doze pessoas no máximo! Não! Ah, e você que tá falando! É, não sei! É, não sei! Três duplas! Três duplas! É só isso! Não pode! Pra gente começar! Nem cabe dois aqui, irmão! Tá começando, tá certo! Isso! A gente vai sentindo e aí aumenta! Quem quiser vir amanhã, viu? Vitor Cleitão! Entra no nosso... Manda no e-mail! Quem não faz toma! Arroba 89fm.com.br E tem que responder rápido pra pessoa... São três duplas! Aham! São seis pessoas só que liberaram! Três pessoas, tá bom! Fechado! Pessoal, papo reto agora sobre a Vila Mariana, a evolução do espaço e também da vida, vem aí a Balto Vila Mariana! É sobre o bairro mais completo de São Paulo, conectado ao Parque Mirapuera e também a Paulista! É sobre o conforto dos novos tempos, apartamento de 72 a 131 metros quadrados ao lado do metrô! Olha! É sobre o modelo de lazer mais atual pro mundo que se transformou, tá bom? A Balto Vila Mariana é sobre tudo! É sobre viver! Tá na rua Jorge Tibiriçá, 290! Saiba mais em ctim.com.br Barra Balto, um apartamento lindo demais! Cê tá procurando, já entra no da Cetim Ricardinho! É isso aí, Tató! Que coisa linda, hein, ô Negão! Diga-me! Hoje já me acordaram com a seguinte pergunta! Fala! Foi mais fácil ganhar do Tátira de 4... Tátira é o nome do time? Tá, Deportivo Tátira! Deportivo Tátira de 4 ou do São Paulo de 4? Eu falei, óbvio que foi do São Paulo que foi muito mais fácil! A gente vai brincando! Nem dói mais! Nem dói mais! Por quê? 4 a 0! De novo o Palmeiras ganhou de 4 a 0! Parabéns! Você quer que eu falo o quê? Com o gol do Navarro que não tinha feito... Dois gols! Dois gols! Dois! 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 Um foi impedido, né? Não, não foi não! Chama o VAR! Esse Navarro é ruim! Não tem VAR, né? Não foi impedido não! Tava! E 4 a 0, né? Aí, pô, já praticamente já selou os caras! O Palmeiras estreia no Brasileiro... Primeiro jogo! Já tá classificado, é isso? Já é campeão! É! É a mania de São Paulo de achar que ganhou o primeiro jogo! É o primeiro jogo de goleada fora de casa, como você vai ficar? Diferente do Corinthians, que perdeu o primeiro jogo! Não, o Corinthians complicou porque perdeu do pior time do grupo! O Palmeiras ganhou do pior time do grupo! Fez o que dia que faz, né? Esse Deportivo Tátira é ruim pra França! Tá fraco! É isso que pega! Pega time ruim e mete 4! É isso aí, Tátora! Não, tá certo! Pega time ruim e mete 4! Mete 4! E quando pega bom, toma de 3! Eu nunca vou apanhar! Eu não vou apanhar quieto! Eu não vou apanhar quieto! Só caiu atirando! Só caiu atirando! Pega time ruim e ganha de 4! Pega time ruim e mete 4! É isso aí! Bom, o Palmeiras tá chegando agora! Vai estrear no Brasileiro! Vai estrear no Brasileiro essa semana! Vai estrear sábado contra o Ceará em casa! E só vai treinar uma vez! Só vai treinar uma vez! Chega agora, descansa amanhã, treina e já joga sábado! Já joga no sábado agora! Isso a galera mandou pra gente! Entendi! Que coisa maluca, né? É, porque o Palmeiras em 8 jogos vai viajar 35 mil quilômetros! É bem longe! Só pra você ter uma ideia, daqui pra Miami tem 9 mil! 8 mil quilômetros! 8.500 mais ou menos! Daqui pra Miami, Orlando, Miami, aqui é 8.500 quilômetros mais ou menos! Você imagina, 35 mil quilômetros o Palmeiras vai viajar em 8 jogos! Ó, pra você ter uma base agora... Você quer que eu vou fazer com o Manaus? Não, no jogo... Não, só tô falando, uma notícia! Uma notícia ontem pra hoje, o Palmeiras passou praticamente o dia inteiro viajando, né? Parou em Manaus e depois veio pra cá! Putz, mano! Olha que pertinho! É pertinho demais! Mas é o preço, a gente tá começando, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores! Tudo junto! Tudo viagem longa, né? E o calendário é menor esse ano, né? Tem que resolver tudo até novembro! Cada Copa, né? É, vai ser a maior lambança! Big Brother! O cara voltou lá e foi sem graça pra caramba! Ah, tá chato pra caramba! Fala só pra não falar que não falou, né? Mas já acabou! O menino Arthur lá, tá se achando pra caramba! Ele tá se achando muito... É a última bolacha do Paco? Não, não é nem a última, é o último copo d'água do deserto! Aí, ele voltou vestido de coelho... Que é uma ação lá de uma publicidade que eles estavam fazendo, distribuiu os ovos... Aí, tirou a cabeça e tá cheio! Cagando regra pra caramba! Você bebim, você bababá... É porque ele viu o que tava acontecendo! Ele viu o que ele achou que ele viu! Eu vou perguntar pro Ricardinho que é melhor! É melhor! É isso que ele falou? O Denis tá 100% certo! De novo! Puta! 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 Eu acho que ele podia exagerar um pouquinho mais na chatice do Arthur, que tá muito mais chato do que ele falou! Tá! O cara é uma mala! É uma mala! É uma mala! Agora, por que a gente sempre se dá bem com o público, né? Porque ele tem equipe! Ele tem equipe! Legião de mala! Não é só equipe! Não é só equipe! Ele arrumou torcedores! Desde aquela briga com a Jade, as pessoas se uniram em torno dele... Mas a fita dele já mudou de lá pra cá! Mudou, mas o público continua com ele! Hoje, na volta dele... E o Boninho tava na festa? Eles também gostam, hein? Mas só pra falar do Arthur, essa volta do Arthur só consagrou uma pessoa, PA. Como é gente fina aquele cara? Ele é o único cara que ele, no poderzinho dele, falou, não vou prejudicar o PA, não sei o quê. E na hora que o PA recebeu, ele recebeu com um abraço, beijo, chorando, feliz. O PA é gente fina de verdade, filho do professor Camilo, lá do Aristides, greve, professor de Educação Física. Foi professor das minhas irmãs, eu não estudei com ele, com o Camilo, porque eu já tinha saído da escola. Olha! Mas aí... Isso é repetido! Isso é repetido! O professor Camilo não foi meu professor no Aristides, porque eu já tinha saído. Mas aí o PA é gente fina, e o Boninho, dá licença, né? O que ele fez? Eu não tô sabendo. Ah, ele entrou lá vestido. Ele acha que ele é o Stan Lee. Ele sempre quer aparecer nos filmes. Mano! Só que o Stan Lee era uma brincadeira, subliminar. O Boninho não, ele se vestiu de Globobinho lá, e entrou na... Globobinho! Ah, não é Globobinho? Ele vestiu de Globobinho! Ah, é Globolinha, desculpa. Ah, ele foi de Globobinho. É, Globobinho entrou lá na festa, ficou 15 minutos, e... A Java que é o máximo. Parecia o Pugalu lá dentro e voltou. E tem que ter contexto pra ter essa aparição. Esses caras que trabalham em televisão e dirigem são tudo mascarados, Denis? Ah, todos mascarados. Todos que são diretores são mascarados. Não dá crédito. E carente, e carente. E carente também. É, isso, tem um sol até o nenhum. Aí eu tiro, tira. Tem que ter essa parte. Quer mandar um beijo pra alguém? Ô, Ricardo, eu te amo, Ricardo. Eu vou na sua casa hoje, Ricardo, vou te abraçar. Ai, 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 ai. É, Míndice, sacanagem. Mas o Boninho gosta de aparecer. Agora, outra coisa da Globo também é que falaram que essa novela Pantanal tá dando 32 pontos de audiência. É um sucesso. É um sucesso, mas que a Globo não tá gostando, nem os telespectadores, da velocidade da novela. Mas tá muito demorado. A novela é linda, é bem feita, o elenco é ótimo. Não tem nada pra reclamar. Tem sim. O Ricadinho falou ontem que a cena do Kik Davi... Não, os efeitos especiais são péssimos. Não, não, da Monga. É. Parece da Rede Vita. Parece da Monga. Mas o que acontece é o seguinte, a novela é muito lenta, cara, é muito lenta. Mas a original já era lenta, né? Então, mas o mundo mudou. Quando a original passou, não existia nem Orkut. Imagina. Mas você não acha que você tá dando 30 e tararé porque tá bom? Ou é falta de opção? Não é falta de opção. As pessoas têm uma coisa afetiva com o Pantanal e tá todo mundo gostando, porque é bem feita. Só que cada capítulo resolve uma historinha. Um dia é a volta do corno pro Pantanal. Outro dia, o nascimento, o nascimento. Mas é só a primeira fase, gente. Então, mas só que ninguém tem sabe o país. Na atualidade, aí o negócio é mais rápido. A Globo já declarou. Hoje que vai reeditar as coisas pra dar uns cortes mais rápido, pra acelerar algumas histórias. Fica quieta aí, ô peludo. Você não consegue ficar nem a nossa rádio novela. Tá falando Pantanal, ô animal. Roque Júlio pediu a conta, negão? Pediu, pediu. A conta da onde? Da Globo. Ele era comentarista da Globo. Ele era mesmo, eu nunca vi também. Então, fazia um ano já que ele tava como comentarista da Globo. Ele falou que vai se dedicar ao estudo e voltar a ser gerente de negócios de futebol. Ele já tava trabalhando no Paraná e depois no Ituano. Vai ganhar dinheiro, né? Tá perdendo tempo na Globo, vai ganhar dinheiro. Agora chega, né? É, eu vou ficar aqui usando aquela camisa azul apertadinha, aquele sapato tem meia. Vou ganhar dinheiro. Falando só no telhão. Como é que você sabe que sapato não tem meia? Porque se você olhar pro Pantanal, tem tudo que tem. Tem tudo certadinho. Tem que sapato marrom com nuguete sem meia. E a calça. Tá na moda? A calça Kaki de cadeia. Essa calça de cadeia. Aquela cinza, né? É, meu. Na Frigelar tem toda a linha de ar-condicionado Fujitsu com aparelhos que são ecologicamente corretos. Quando ligados, possuem baixíssimo ruído, proporcionando sempre o maior bem-estar a você. Você nem ouve. Nem ouve. Só sente o ventinho e nem ouve nada. Nossa senhora, só aquele fresquear gostoso demais. Mas no verão ou no inverno, conte com ar-condicionado Fujitsu que você encontra na Frigelar. Frigelar é o seu centro completo de refrigeração. Tem ar-condicionado e eletro, tá? Perfeito. Acesse frigelar.com.br. Visite a loja da Frigelar mais próxima de você. Frigelar.com.br. Vai ser da Frigelar. Tá bom lá. Pode falar. A CBF já escolheu o substituto do Tite. Quem vai ser? Vai ser o Guardiola. Ah, cala a boca aí. Eu tô falando. Eu tô falando. Você tá igual a Vicadinho. Não, fake news. Jornal Marca Espanhol é um jornal importante. Você tá fazendo curso com eles, velho? Isso é fake, mano. Não é um jornal sensacionalista. É um jornal de esportes da Espanha. Falou que a CBF já entrou em contato com o Pere Guardiola. Pere Guardiola é irmão do Pepe Guardiola e cuida da carreira dele. Agora vai! E a seleção fez uma proposta... A CBF fez uma proposta pra ele assumir a seleção depois da Copa, que é quando o Tite já anunciou que vai sair, até a Copa de 2026. E o salário oferecido é em torno de 12 milhões de euros por ano, dá 1 milhão de euros por mês. 6 milhões de reais por mês, pra ele ser técnico da seleção. E ele vai topar, você acha? Eu acho que vai, porque ele já falou que gostaria muito de dirigir uma seleção. Eu acho que é mentira isso. Você sabe quanto que ele ganha hoje? Ontem falou que vai ter jogo de 100 minutos ontem. É, quanto ele ganha hoje? 22 milhões temporada de euros. Vai ganhar 10 milhões de euros a menos. Mas pra dirigir uma seleção. Não, tudo bem. É um desafio na carreira dele. Eu não acho. Ele não vai deixar 10 milhões pra lá. De euro ainda? É muita coisa. Ó, o dinheiro, eu acho que ele pode até abrir mão, porque ele não deve precisar mais, né? Se ele quiser... Essa notícia sua tá parecendo... Não, eu vi também essa notícia. Mas é fake, anjo. Não é fake. Pode não dar certo, mas não é fake. O Marca acreditou. Ele falou que eles entrevistaram o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. E ele falou mesmo que quer um técnico estrangeiro. E aí depois a gente foi ir atrás... A seleção brasileira não tem que ter técnico estrangeiro. Quanto ganha o Tite? O Tite é 61 milhões. Por ano? Por ano. Tá rico, hein, mano? Porra, é uma grana. Poxa, e ainda vai... 61 milhões por dois. A gente foi jantar e ele não quis pagar a conta. Olha só. Você tem pagado. Vagabundo. Não, não é vagabundo. Vagabundo. Mão de vaca. É verdade. Sócia do Will Smith tá ganhando uma grana. Será que eles vão trazer o sócia do Guardiola aqui, não? É, o irmão, traz o Perry aí. Fala aí. O sócia do Will Smith. Existem vários Will Smith no mundo. Existe um da Bahia, que faz ele ficar vestido de maluco no pedaço, não sei o quê. Que ele também tá ganhando mais dinheiro. Mas quem declarou esse aumento de cachê foi o sócio do Will Smith original. Existe um original. Que inclusive já... Sócia original. É, é, mano. Isso é sensacional, né? Não, sempre existe um original. Ah, o original. É tipo original, é. Pera aí, pera aí. É igual comprar relógio na 25. Existe o bom e existe mais ou menos. Não, não. Existe o falsificado e existe a Léplica. A Léplica. Esse é Léplica. É original. Esse é Léplica. Inclusive, ele já gravou filmes onde o Will Smith tinha que aparecer duas vezes. Ele fazia de relance o próprio Will Smith. E aí o cachê dele passou de 700 dólares pra 1.200 dólares após os tapas. Os tapas que o Will Smith deu. Porque todo mundo começou a chamar ele. Pra dar o tapa. É, exatamente. Ele tá em programa de TV, em festa, em comemoração. Tudo já tá pra cara dos caras e 1.200 dólares. Aí os caras falam, dá um tapinha. Aí ele pá. E o que que os negros falam? 1.200 dólares. Não, um tapinha não dólar. Um tapinha não dólar. Eu tava pensando no dinheiro. Muito fraco. Eu tava pensando no Pepe Guardiola. Sabrina Sato declarou que quase abandonou a carreira artística. Porque era apaixonada pelo Domini. Domini não era do Big Brother também? Não que eu assistia. Era de Goiás lá. Eles ficavam embaixo da espuma lá. Foi o campeão, né? Fazendo o que? Fazendo o que você não faz atrás das moitas. Perpendo de novo. O que acontece é o seguinte. Sabrina Sato, estamos falando de 20 anos atrás. É muito tempo. Ela participou do terceiro Big Brother. A gente tá no 22 já. Já tá no 22? É. Só que eu assisti nenhum, sabia? Assistiu, você não tinha que contar. Eu também. Nunca assisti, velho. Tenho paciência. E aí ontem, agora como ela é funcionária da Globo, ela foi no Pedro Bial. E ela deu entrevista pra ele. Falou que o Pedro Bial era o apresentador do Big Brother na época. E ela falou assim, Ô, Bial, eu me apaixonei tanto pelo Dominic que eu queria largar tudo e ir com ele pra Goiás. Sorte que eu não fui. Porque minha carreira depois deslanchou. Tudo que ela tava na época do pânico na TV. Ela falou e caiu fora. É que a irmã dela é muito boa, né? O que que aconteceu no Real Madrid? O Real Madrid. Me falaram que as esposas dos jogadores... As esposas dos jogadores estão bravas pra dar nada. Com quem? Então, tem uma modelo, quem quiser olhar, o nome dela é... Quem é o cantor? Você já olhou? Já. Oriana Marzoli. Oriana Marzoli. Oriana ou Oriane? Oriana Marzoli. Marzoli com Z? Isso. Ela tá participando de um reality show. E aí, o que que aconteceu? Num bate-papo lá, o pessoal perguntou pra ela. Pô, você é famosa, mais de dois milhões, blá blá blá. E aí, a galera não te xaveca. Alguma pessoa importante já não te xavecou? Aí ela falou, ah, jogador direto, manda... Manda direct. Mas teve um do Real Madrid que é casado, dois filhos. Eu quase fui. Você tá de sacanagem. Começou a esquentar. Começou a esquentar, começou... Aí depois eu dei pra trás e eu não fui. Dei pra trás? Essa parte é mentira. Ela falou que não dormiu com ele. Ela falou que não dormiu. É, não precisa dormir pra fazer o que tem que fazer. Mano, essa mina aí que a gente... Que isso, tio? E aí... Goodbye. E aí, ela falou... Só conheço uma mulher mais bonita que essa. Ah, pronto. Aí ela deu a pista. Adora pavê, né? Adora pavê. A Vivi, né? Não, não é ela, eu tô. A Vivi é um palhaço. Ele ia casar, ele ia casar e tem filhos. Igual os jogadores do Real Madrid. Quer dizer que a mina foi na televisão? Mas quem é o cara? Então, ela não falou. Não, você sabe quem é, pai. Se eu soubesse, eu falava. E tudo que ela deu de dica, deve ter chegado logo. Ela só falou que é um jogador casado que tem dois filhos. Falou o Marcelo, não. Então. Falou que era brasileiro? Não falou. Tinha os cabelos grandes, jogador lateral? Mas o chute foi tudo esse, de esquerda. E aquela mina lá? Qual é? Que beijou o menino lá, o mendigo? Pode falar mendigo? Mendigo pode falar. Ainda pode. Não lembro o nome dele. Mendigo. É o mendigo lá de Brasília. É, a mão no volante, a mão no carinho. Tem uma, é uma, é uma influência, é... Beijou ele. Influência, atriz, moda DJ. Ah. Que, tiktoker, all influence. Pegou ele esse final de semana, rodou bastante vídeo dela. E assim, só pegou ele na balada, como depois levou pra casa, né? Nossa. E aí, beleza. Rodou bastante esse vídeo. E ela é uma pessoa conhecida. Ela foi pega um mês atrás, mais ou menos, com um ator do Rebeldes, num carro no Rio de Janeiro. A gente até falou aqui, que a polícia chegou lá. Ah, ela é? Ela é a mesma, menina. Ela é bem conhecida lá no Rio de Janeiro. E aí, ontem, ela tava num hotel, aí chegou aquele Vitão, que furou o zóio do Whindersson. Que pegou a Liza Sousa. O cabeludo, o cabeludo. O cabeludo. Cantor. E aí, viram os dois num hotel lá no Rio de Janeiro, tiraram umas fotos de longe, os dois saindo da sala. Mas ele tava vestido igual ou tava de mendigo também? Não, ele tava sem roupa, acho que ele tava de Tarzan. Pela foto, ele tava de Tarzan. Mas ele gritou alguma coisa? E aqui eu tenho uma curiosidade, não sei se vocês mais sabem responder, era sal, não era vapor ou seca? Era seca. Mas ele saiu molhado. Tá bom, é que o negócio se tentou. Ele meio peladão, então? É, não, igual o Tarzan, era pelado. E gritava assim? O Tarzan é pelado. Só com a Jane. Então, acho que era com a Jane, então. Ah, Bemari. Agora o Neymar Júnior tem um recado especial pra quem ama futebol. Fala, galera. Hoje eu vim mostrar uma novidade pra quem, assim como eu, está ansioso pra Copa do Mundo. É o novo álbum Nossa Seleção Rumo ao Catar, da Panini. São várias figurinhas de todos os jogadores que têm sido convocados junto comigo. E aqui, ó, todo mundo focado pelo Exa, certo? Além da figurinha deles, você ainda pode encontrar uma figurinha autografada por mim. Então é só correr e começar a coleção Nossa Seleção Rumo ao Catar. Valeu, tamo junto. É isso aí, Neymar. Bora seguir esse conselho do craque. O álbum tá disponível nas bancas das melhores lojas em lojapanini.com.br. Esse álbum da Seleção tá bonito demais. A Seleção tá bem, né, meu? É isso aí, tá bem. A molecada que tá chegando agora... Você acha que pode ganhar o título, Ricardinho? É difícil, né? Mas é um dos favoritos. Eu acho que pode disputar. Eu acho que nos últimos tempos é a melhor Seleção que a gente tem. É da outra Seleção do título e a Seleção não era ruim também. Não, claro que não. A gente pegou aquela bela e tava voando. Pô, o Lukaku jogando bola demais. Esse ano eu acho que a França é um pouco melhor que o Brasil, mas não significa que o Brasil não possa ganhar da França. A França é a atual campeã. É. O Brasil não dá pra saber o parâmetro certo porque não tá jogando com o time europeu, É, nunca joga. É, isso é ruim. Mas é sempre favorito, né? Sempre, sempre. Todos os jogadores jogam lá. Treta na Fórmula 1. Por quê? Domingo tem grande prêmio na Austrália, que vai ser na madrugada, a produção da Band. Capricho no capricho. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme. Vai ser na madruga, né? Na madruga. É, o treino já é na madrugada. De sábado pra domingo. Sábado pra domingo. É no seu horário certo e depois a gente fala amanhã. Mas é porque é na Austrália o grande prêmio desse final de semana. E aí o que acontece? Segundo o regulamento, desde 2005, os pilotos não podem usar adereços. O que que é? Brinco, pulseira, relógio, piercing, um monte de coisa. Quanto pilota. É igual jogador de futebol, os caras usam brinco. Tem que tirar tudo, é. Desde 2005. Só que sempre foi meio... Tem os caras jogadores que tiram até o futebol quando... A aliança, então, como eles tiram. E às vezes esquecem depois do jogo. E o que acontece é o seguinte. E desde 2005 existe essa regra. Só que todo mundo meio que finge que não vê. E o Hamilton é o cara que mais aparece usando sempre ter um piercing no nariz. Uma bolinha de prato, assim, que ele tira o capacete e já dá pra ver. Um brilhantezinho, pá. E aí o diretor de prova novo diz que vai... Ou tira ou vai tomar multa, escuderia. E aí ele tá xericando. Porque ele sempre correu assim, não foi atrapalhado. Eu não sei por que tem essa regra. Mas se tem a regra, ele tem que cumprir. E aí ele tá brabo já. É, mas isso não é bobagem. É bobagem. Não, é bobagem dos dois lados, né? Porque tem muito esporte que é pela segurança, pô. No vôlei, o cara tá de bico e rosa na rede. Faz sentido, faz sentido. Agora na Fórmula 1 não sei. Então, mas aí diz que o diretor de prova... O cara corre, eu não sei, campeão mundial 7x6, sei lá. Ganhou tudo com o piercing e agora não pode. O que tá acontecendo, um detalhe importante na Fórmula 1 esse ano, é que o diretor de prova da Fórmula 1 não é mais único. Cada prova tem um diretor de prova. Como se fosse um juiz, eles escalam um diretor de prova. Tem uma rodilla de meia dúzia lá. Não são dois, não. Dois por prova. É, dois por prova. É. É. Depois você liga pro Sérgio Maurício e pergunta... O Bisnaga tá falando que não... O Sérgio Maurício sabe tudo isso. Tá ligado? Você faz atenção no Bisnaga? Vamos continuar o programa desse. Vai, mano, vai. E aí, o que acontece? Cala a sua boca, Bisnaga. Cala a sua boca, Bisnaga. E aí, o que acontece? Esse diretor de prova da Austrália, que é o chatão. O outro não alivia, entendeu? Você não precisa ficar olhando pro Tatola pra ele aprovar as suas vias, pro seu animal. Você quer aprovaçãozinha do chefe. Me falaram que a Fórmula 1, ano que vem, ano que vem... Os americanos tomaram conta do negócio. É, eles são dois agora. Não tem... Tá arrebentada no mundo todo. É, tem show. Voltou, voltou. Se tem uma coisa que os caras sabem é fazer show. E a molecada tá curtindo muito a Fórmula 1. Só nos Estados Unidos, o ano que vem, parece que vão ter três grandes prêmios. Tá certo. E é grande, dá. É deles. Três grandes prêmios. Se tem na Itália, dois, três... Vai ser uma loucura isso aí, meu. Que coisa, hein? Muito bom. O Lula vai casar? Rapaz, o Bolsonaro vai baixar a conta da Luz em 6,5%. Ele falou que vai tirar a tal da taxa extra, então vai baixar a partir do mês que vem. A bandeira vermelha, né? 6,5%. Vai chegar a bandeira verde agora. É, já vai... É óbvio, né? É, não. Ele tá na bandeira séria. O Lula tá aí. Ele é palmeirense, né? Enquanto o Bolsonaro baixa a Luz, o Lula apaga a Luz. O Lula já tá casado com essa Janja, que ele saiu da cadeia lá e tá morando com ela. Certo. Só que agora em maio, no meio das noivas, vai oficializar uma festa aqui em São Paulo. Legal pra caramba isso. Eu queria saber quem ele vai convidar. Será que ele vai convidar o Dória? Só os parceiros. Só os parceiros. O Moro pra... O Moro pra ser... Vai convidar o presidente Bolsonaro. Não, você tá de brincadeira. Só que não. Não, ele casa agora em maio aqui. Oficializa, na verdade. É. O casal... Ele vai passar gravata, ele vai passar gravata. Ah, vai. Se eu conheço bem, ele vai cortar gravata e não vou ter que pagar. A aliança vai em qual dedo? Não. Ah, não. É o dedinho, né? É o dedinho, né? É o dedinho. É o dedinho. Desculpa, confundiu o dedinho. Vai atrapalhar na hora de tirar o vestido da noiva lá, desamarrar. Ah, ah. Me falaram que o Gil do Vigor tava ensaiando pra dança dos famosos. É, tá. Ele tá participando da dança dos famosos no Seno Hulk. No ensaio, Ricardo, ele foi de cueca, mano. Aí o diretor falou pra ele assim, o bolinho deles lá. Que é isso pra fora de cara. Aí o diretor falou, amigo, bota um traje melhor pra você ensaiar. Você tá abusando com essa cueca aí pra fora, as boletas tudo balançando. Aí o... Parecia um touro correndo. Esse chuchu pendurado aí. O chuchuzão pendurado. Não é inveja, pincelinha. Não é inveja, mano. É com gata de cueca, velho. Aí o diretor falou, para com isso. É, porque assim, eles ensaiam durante a semana pra se apresentar no domingo. É. E aí o Gil tá na parte masculina, que é esse domingo agora. Já foi a primeira parte feminina. É. E aí eles tão ensaiando, e ele falou assim, que chegou lá o diretor pra ver como é que eles vão gravando umas coisas pra mostrar no programa. Chegou lá, o Gil tava com cueca. O problema, que é a cueca do Gil, era tipo aquela zorba, que tem aqueles negocinhos do lado, assim. Zorba, igual do nosso amiguinho aí. Não, eu ia morrer. Não é uma boxe, aquela que segura o bagulho assim. Era uma zorbona, aquelas que já é o fundo, que parece um coador de café. Olha o passarinho. A do Gugu. Aquelas que tem o Capitão América na frente, assim. Aí o diretor falou, Gil, assim não dá, Gil. Aí ele falou, mas o senhor falou que podia ficar à vontade. Nem tanto, né? Ele levou a sério uma vontade. Nem tanto, mestre. Nem tanto. Quem aí curte assistir vídeos e fazer vídeo-chamadas em alta qualidade, eu adoro. Por isso, tô com a Tim. A Tim foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e vídeo-chamada do Brasil. Só quem é Tim tem a melhor experiência pra curtir séries, filmes e fazer vídeo-chamadas com a maior cobertura 4G do Brasil. Tá esperando o quê? Pra trazer o seu número pra Tim. Vem você também. Não perca mais tempo. Vem aproveitar, ter a melhor experiência com a Tim. Que nem eu. Tô lá com a Tim. Vamos fuçar na... Fuçada na rede. César Menotti. César Menotti escreveu o seguinte. Por onde vou, todos querem saber dela. Como faz? Porque ele tava no show, ele postou até a imagem. As pessoas mostram o celular e daí tinha uma mensagem no celular escrito assim. César Menotti e a Maraísa. E a Maraísa. Ah, mentira. Isso vai dar a meta ainda. Ela não quer nada com a rede. Eles já têm um caso. É que eles não são namorados. Eles se pegam de vez em quando. Ah, certo. Maurício Manieri. Palmeiras tá ganhando na Libertadores? Gosto muito. Aê, boa. O Lé do Brasil. O Palmeiras faz o quarto gol. Calma, torcedor São Paulino. Dessa vez é o Tátira. Ah, graças a Deus. Paulo Vieira. Paulo Vieira escreveu o seguinte. Artur assistiu meia hora e já cansou. Me identifiquei. Ele ficou no quarto lá. Ele tinha direito a uma hora com o áudio. Ele não aguentou meia hora e falou, tem que assistir isso aí. Paulinho Serra. Paulinho Serra escreveu o seguinte. O Arthur queria que a galera estivesse chorando porque ele saiu. Puta cara, chato do caralho. Chato. Chato. Chato demais. Chato, ele queria que eles fosse chorar. Tom Cavalcante. Tom Cavalcante escreveu no Twitter. Nunca entendi porque tem gente que passa a vida acumulando dinheiro pra no final os outros gastarem. Eu também não. É verdade. Por isso que eu nem acumulo. Mas faz sentido. João Barone, baterista dos Paralamas. Um amigo músico que mora nos Estados Unidos recebia do governo americano 1.500 dólares por mês durante a pandemia como ajuda social. Aqui esse governo destruidor mirou na cultura e nas artes, pois sabem que liberdade atrapalha o projeto de poder baseado na burrice. Mas isso vai mudar logo. É. Tomara. Tomara. Pelo menos vai demorar um ano aí agora. Carros. Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães falou o seguinte. Eu amo quando a pessoa fala. Esses famosos são. Tipo como se a gente fosse um bloco onde todos pensam iguais. É verdade. É igual falar. Eu odeio quando alguém fala a mulherada. A mulherada. A mulherada. Eu odeio. Eu não gosto. A mulherada. Não dá pra generalizar, né? Não dá, né? A mulherada, eu não gosto. Marcos Castro. Só não gosto, né? Tá bom. Marcos Castro escreveu o seguinte. Em homenagem a Santos Dumont, a embalagem de bis poderia vir com 14 bis. Mas não vem. São 20. Não, 20 é melhor. São 20. Catarina é uma menina que tem no Twitter. O arroba dela é Quasimis. Ela teve uma polêmica essa semana. Ela postou que ela teve... Ela fez alguma operação no dente. Acho que tirou o dente do siso ou alguma coisa. Ela só podia tomar gelado. Daí ela postou uma... O pai dela deu de presente pra ela cinco potes de sorvete bate de late pra ela ficar comendo. Aí as pessoas caíram matando nela porque ela tava... Ostentando. Ostentando. Se ela não pode comer um sorvete quando eu tiro o dente do siso, vai ter fero. Só pode comer que bom. Não pode comer bate de late, não pode. Daí ela escreveu no Twitter. Hoje ela escreveu assim. O Chico Barra me chamou de a cancelada do sorvete. E particularmente gostei demais. Vou mudar minha bio. Outra coisa que ela postou foi... Pô, a Bate de Late podia me dar um sorvete aí. Porque eu fiz campanha pra eles indiretamente, né? Marcelo Médici. Ia vir hoje aqui, né? Ia. Ele escreveu o seguinte. Eu proponho um crowdfunding pra reposição dos sorvetes da Catarina. Já que acabou, as pessoas faziam uma vaquinha e davam mais sorvete pra ela. Sensacionalista. Esvaziamento da terceira via deixa fabricantes de sapatênis preocupados. Zé Simão. Os de meia já faliram, porque nenhum usa meia. E o suéter no pescoço também. A Lumpo podia patrocinar o nosso programa, eu acho. Pra gente falar de meia, que os caras agora tudo é sem meia. Tudo é sem meia. A gente vai fazer a campanha, use meia. Use meia. Mas pra transar, não. Pelo amor de Deus. O cara incentiva o cara usar meia, não. Não dá pra me de meia, né? Vem aqui ao contrário. Esses caras que não usam meia, transam de meia. Isso é o que eu sou louco. E de relógio pra ver quantas calorias perderam. Bota de meia e é pôr. E bota aquela pitinha ali. Polar. Polar. Quantas calorias eu perdi nessa transada. O cara que não usa meia, transa de meia e de polar. Zé Simão. Zé Simão escreveu no Twitter. Você não tá falando do Cris Moreira, né? Não, ele nem transa. Tem certeza? Zé Simão, tô nem aí pra crise. Ontem comi camarão, hoje picanha. Alguém conhece mais sabores de miojo? Tem salgadinho torcida também. Opa, que queimando? É uma delícia. Zé Simão. Muito bom. Zé Simão é demais. Oscar Filho. Aliás, um grande beijo pro Zé, velho. Gente boa demais. Gente boa demais. Oscar Filho, humorista, escreveu o seguinte. Já viram o preço dos ovos de Páscoa? Ainda tão usando chocolate ou começaram a fazer ovos com gasolina? Tá caro demais. Tá caro demais. Já avisei pro Murilo, é só na segunda-feira e os quebrados. O que sobrar no mercado, a gente compra. E pra criança é pior, porque aqueles que vêm em brinquedinha, o ovo é uma porcaria e custa mais de sempre. É, mas agradecer a galera da Offner, que mandou pra gente aqui. Aí é um ovo de respeito, né? É, a Offner mandou. Mandou. Um abraço pros caras. Pra terminar, irmãs do Leide. Ah, graças a Deus. Muito disputado, não dá não. Tô procurando um romance, não um concurso público. É ridículo. Boa, pacacete. Começou a feira banheiros, cozinhas, dobra max. Olha, é outra coisa hoje, hein? É isso aí, é outra coisa. Produtos das melhores marcas, com os menores preços do mercado, com disponibilidade imediata. Bacia com caixa acoplada DECA. DECA. Só R$ 299,90. É DECA, hein? É bom, é DECA. Assento sanitário almofadado Mebuk. Só R$ 45,90 almofadado. Dá aquela sentadinha almofadado gostoso. É isso aí. Torneira pra cozinha Flex Color Bognar. Só R$ 109,90. Gostou? Gostei. Obramax ofertas.com.br. Você que tem empresa já sabe, comércio e obra max tem um canal exclusivo pra você. É o 3003-3400. 3003-3400. Ou você pode acessar Orçamax. Orça de orçamento. Orçamax.online. Tá certo? Orçamax.online. Pra empresa. Receba o seu orçamento em até 24 horas. Bom. Você que tá fazendo obra, é muito legal de eu falar isso aqui. Vou repetir. Anota aí. Orçamax.online. Pra quem quiser comprar quatro, vinte, trinta itens, já faz um orçamento direto que você vai ganhar na Obramax. Porque a Obramax não perde essa brincadeira. Os caras não são brincadeira não, tá bom? 3.300-3400. Orçamax.online. Receba o orçamento em 24 horas. Avenida do Estado 6.313 na Moca. Barra Cambucinho. Compre de onde tiver em obramax.com.br. Retire na loja. As informações nos sites da Obramax. Ricardinho, gol de quem? Gol na Libertadores. O Fortaleza está jogando, o último brasileiro que tá jogando na primeira rodada, o Fortaleza tá recebendo colo-colo e tomou o gol agora. Gol legítimo. E esse gol? 1x0 pro colo-colo. Tava cozinhando, tava chegando. Tava chegando, né? O Fortaleza já tirou bola debaixo da trave, já tudo. Pessoal, quem não tá acostumado a jogar Libertadores é embaçado. É. Lembrando. Não é um negócio estadual. Tem que calejar. Lembrando. Vou falar o resultado de ontem da Libertadores. Bragantino ganhou 2x0 do Nacional do Uruguai. Bom. O América de Minas perdeu de 2x0 do Independiente Del Valle. O Tolima perdeu de 2x0 do Atlético Mineiro. O Deportivo Tátira perdeu do Palmeiras de 4x0. E hoje tá rolando o Fortaleza e o Colo-Colo. Por enquanto, tá 1x0. Tá 1x0. Tem muito time brasileiro, né? Muito time. 7x39 deles. Ai, meu Deus. Preciso ver xixi. 89. A Rádio. 89. Informação importante. Opa, a gente gosta. O que é? É, o quê? Ah, a gente mudou. Mandou muito bem na vacinação. E agora é hora da campanha contra a gripe e influenza. Não é isso aí que você ia falar? É isso aí. Não para por aí, não, Denis. Não? Começou também a campanha de imunização contra o sarampo e poliomielite. Que beleza. Então presta atenção porque tem muita informação pra você. Devem tomar dose contra o sarampo as crianças com idades entre 6 meses e 5 anos. E profissionais da saúde nascidos a partir de 1960. Exatamente. Já a dose contra a poliomielite é pra crianças menores de 5 anos. Além dos viajantes, imigrantes e refugiados de países que enfrentam surto da doença. E a vacina contra a gripe e influenza também está disponível nas 470 UBSs da cidade pra quem tem 60 anos ou mais. Ainda não chegou a minha vez, mas eu vou tomar esse negócio aí. Então presta atenção. No site prefeitura.sp.gov.br barra vacina sampa, você encontra todas as informações. Isso é verdade. É bom dar uma olhada no site, Denis Mota Atrás da Folha, porque tem outros grupos prioritários pra tomar a vacina contra a gripe e influenza. E a última informação é a seguinte. Para as crianças de 5 a 11 anos, precisa de um intervalo entre a vacina da Covid e a do sarampo de 15 dias. Explica de novo. Repete, por favor. As crianças entre 5 e 11 anos precisam de um intervalo de 15 dias da vacina da Covid. Então se tomar a vacina da Covid, tem que esperar 15 dias pra tomar a do sarampo. É, exatamente. Então, já quem tem a partir de 12 anos, pode receber as vacinas de sarampo, gripe e Covid-19 de uma vez só. Então entre 5 e 11 tem que esperar 15 dias. Tomando a Covid, espera 15 dias. Bora vacinar. Não vacina não. Campanha de vacinação boa essa. Boa. Tem sarampo, influenza. Tem tudo aqui. Minha mãe, o maior orgulho dela era olhar a minha carteirinha de vacinação. A minha também. Ela falava assim, já te dei, já te dei, já te dei, já te dei. Não, eu lembro que assim, eu não sei se existe ainda essa parada, mas tinha campanha de vacinação na escola. Os caras iam lá, as enfermeiras, chamavam a sala por sala, faziam uma fila. O trabalho que a prefeitura tá fazendo é legal. É legal. É legal. É legal pra caramba, velho. Tanto é que a gente é referência de vacinação. Vamos lembrar que na época que a gente vacinava na escola, não tinha quantidade de postos de saúde que tem no Rio. Não, acho que não. Tomava umas vacinas, aquela do Revolta. Aquela do Revolta. Todo mundo tem aquela marca no braço. Eu tomei uma, eu fui pra África, tive que tomar da febre amarela, fui no aeroporto tomar aqui em Congonhas, malandro. Era uma bazuca. Pô, o cara veio com uma metralhadora, falou, mano. Aí é melhor, eu falei, não é melhor um mosquito? Tá, tô lá. Melhor não. Fala, Ricardinho. O Cássio foi pra delegacia hoje. O que que aconteceu com a história do Cássio? Goleiro do Corinthians. É, goleiro do Corinthians, foi na delegacia. Ele e a mulher dele foram ameaçados de morte pela internet, né? Um decrépito qualquer aí. Você ouviu o áudio, Ricardinho? Eu não ouvi, não quis ouvir, mas eu li sobre o que que falava. Ah, o cara é um criminoso, né? Não tem outra coisa pra falar. O cara é que ameaça o outro de morte. Claro. E não só o Cássio, como o cara ameaçou o Gil também. Daí não foi diretamente pro Gil, foi numa mensagem pra mulher do Cássio. E o Corinthians também fez uma nota, falando que é um absurdo isso. Mas o que aconteceu? Então, por causa disso... Então, e que toque pra frente. E o que? Que a diretoria do Corinthians não fala, Cássio, deixa pra lá. Não, não, não. Não, não. A diretoria do Corinthians também fez. Isso, a diretoria do Corinthians também foi na delegacia. E também fez o boletim. E também fez o boletim. Tem que responder criminalmente por isso. Porque eu ouvi o áudio, aí eu... Pô, eu tava combinando com a... Falando com a Thaís e Kubizaga. É um absurdo como uma pessoa tem coragem de fazer isso pra uma mãe e um pai de família. Então, mas isso por causa do jogo lá que ele tomou o... Isso, isso mesmo. Não, não. O cara falou que a estraga... Imagina, Tatola, se eu ouvi que o cara aí vai estragar a sua família e aí ele colocou uma arma em cima da camisa do Corinthians. O cara não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É bandido, mas é doente. Doente, é lógico. A camisa dele toda se resume a isso. Resumeu o Corinthians, é. Você não vê o negão 4x0 pra nós e tá aí de pé? É, trouxe uma rosa pra vestir na segunda-feira. A mulher ficou grávida. Ficou grávida. Aí fez o primeiro exame lá e falou, nossa, é um menino. Menino. Quarto azul. Ia chamar Little Richard. Little Richard. Aí começou a olhar e falou, nossa, esse menino tá ficando grande. Então não era o Little Richard. Não, era o Richard, o Big Richard. Era o Big Richard. Aí ele falou, nossa senhora, tá ficando grande. Aí mediu lá 20 centímetros o moleque já tinha. 30 centímetros o moleque já tinha. Foi crescendo. 35 centímetros o moleque já tinha na barriga da tia. Ah, não tinha nascido. Não. 45 centímetros na barriga da tia. Nossa. Olhou de novo, 50 centímetros na barriga da tia. Que ricorda. Parecia a grávida de tal batendo. Vai nascer o que aqui, né, Vi? 56 centímetros na barriga da tia. E o que que aconteceu com a tia? Aconteceu que ela foi fazer, chegou o momento, né, do parto ali, estourou a bosca, ela estourou toda. E como é nos Estados Unidos, é uma coisa que é muito comum lá e, na verdade, incomum é cesárea. Comum é parto normal. Parto normal, é. Aqui que a gente acaba não usando muito isso, mas lá é parto normal. Ela foi pro parto. Então tem as contrações, tem a parada toda, o médico vai, força. E o coquinho não passava. E o coquinho não vai, parecia a Juma. Respiração cachorrinho. É. Parecia a Juma. Vai, a Juma nascendo a onça. E o coco não passava. E o coco não passava. Que nem o Thiago falou aqui, o coco vai, vai sair com o coco. E pá, e pá, bum. Na hora que conseguiu, falei, ó. Desentupiu o bagulho. Como é que desentope? Desentupiu o bagulho? Aí saiu, assim, pá. Saiu o coquinho. Saiu o coquinho? Não. Saiu uma coquinha. Mas a Jaca. Saiu uma Jaca. Saiu uma Jaca. Era uma pessoa. Não, era um menino de 56 centímetros, mas com um peso grande também, acho que quase oito quilos, sei lá quantos quilos. Um, mano, um mamute o bagulho nasceu. E aí rachou, trincou o coques da tia. Nossa. Ela fez tanta pressão. Meu, coques é uma dor, velho. Ela falou que a pior, ela donaria mais o coques do que o parque. Imagina. Eu já operei o coques. Não vou falar mais nada, chega. Como você quebrou o coques aqui? Eu não quebrei o coques. Buraquinho. Fala, Ricardinho. Chegou uma mensagem aqui, Tatuola, ó. A menina Juliana falou assim. Tatuola, super concordo com você em relação ao termo mulherada. Parece gado, coloca todas as mulheres no mesmo saco. É verdade. Um beijão pra você e todos aí, da Juliana e de todos do Sesc Interlago. Um beijo. Ah, mano. Sesc Interlago. Toquei tantas vezes lá naquele Sesc Interlago. Nossa. Tinha o Bem Brasil, tinha o Bem Brasil. Tinha o Bem Brasil. Um beijão pra galera. Aliás, um beijo pra galera do Sesc. O Sesc é um negócio muito legal. Não é, meu? Como os caras cuidam do Sesc. Um beijo pra você que trabalha e cuida do Sesc. Eu tô com saudade do Sesc. Faz tempo que eu não vou no Sesc. Faz tempo. O Sesc Poupé é de lá, né? Ficou fechado durante toda a pandemia. Interlago mesmo é muito legal. Ipiranga. Ipiranga. Eu toquei no Sesc Ipiranga. A gente foi lá. Foi muito legal. Fala aí, Cardigo. Você quer falar nada? Eu ia falar. Ah, você ia falar? Não, fala aí. Hoje o São Paulo joga. O São Paulo joga com... Nossa. A Iacucho. Não é Tchuco? Não é Tchuco. Hein? A Iacucho. Iacucho é aquele negócio gostoso de tomar. Iacucho. A Iacucho. Iacucho. O Mebol TV. Pra que essa música do Peru? É, professor. É o país. Olha o Peru aí, mano. Nove e meia da noite. Hoje tem tricolor. Não vai perder igual perdeu pro Palmeiras, hein? Não vai. Não me vem com o Pai Assado. Não me vai fazer fechame internacional. Enquanto tá aqui no bairro, tudo bem. Deixa só pro Corinthians. E ontem teve dois times brasileiros pela Sul-Americana. O Fluminense ganhou 3x0 do Oriente Petroleiro. E o 9 de outubro empatou com o Inter 2x2. 9 de outubro eu não sei de onde é. Eu sei de onde é o nome. É do Equador, Ricardinho. A Anitta vai fazer festa com aquele álbum novo que ela tá lançando? Onde vai ser essa festa aí? Se ela já faz festa em álbum, imagina com o disco lá no primeiro lugar. Ela faz festa toda semana. E não convida a nossa. Fica tranquilo. Não vai convidar? Então nem fala. Não, nem vou falar. O Vadoim. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Uma notícia muito importante. Imagino. Era a NASA. Cientistas. Cientistas descobriram qual é o cheiro mais agradável, o aroma mais agradável e o mais desagradável do mundo. Isso é, Cristian. Qual é o mais agradável, então? Perfume. Não. O mais agradável. O aroma, o sabor. Eu me recuso a falar do ar. Fala aí. Tem quem não goste, Tadola. Sempre tem. Você pode falar. Errou! Errou! Você gosta quando? Vocês são cientistas? Você é cientista? Você não fez nem quinta série. Fala aí. Gosto mútil, mútil, mútil. Vai no restaurante comer, então. Mais que lasanha? Mais que lasanha, não. Deixa eu te falar uma coisa. Os cientistas fizeram uma pesquisa mundial. Mundial. Em parceria com o nosso instituto para cravar o negócio. E descobriram que o aroma da baunilha é o aroma que as pessoas mais gostam. É o aroma, é o perfume, é o cheiro. Baunilhão é o que vira. É o que mais gosta. Claro, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas preferem o cheiro de baunilha. Gosto do cheiro da baunilha. E aí cada um com a sua fragrância ali. E o pior cheiro do mundo. Isso aí vai para o top 5 que a gente precisa dos gols. Não, mas não foi com a mão. Vocês vão ver o jogo e vão apresentar a sua bagagem. Não, eu estou apresentando a sua bagagem. E o pior cheiro? Vai, baunilhão. É o de leite azedo. É aquele de soja. Às vezes, sabe quando você deixa aquele queijo? Não, leite ou leite azedo? Não, é que o leite azedo, a soja, o leite de soja, quando você deixa lá. Fica ruim demais. Fica azedo, igual vai coalhando, né? Sim. Antes não fazia esse jeito. E fizeram uma pesquisa para descobrir essa bobagem. É, que o leite de azedo e... Ah, tem leite, tem cheiro muito pior. Não, é a lista é grande. O cheiro do bacalhau não está entre os mais preferidos aqui, não. É que você nunca ficou no mesmo camarim que o Ângelo, depois ele peidou. É só um. Esse é só um. Imagina o cara. Fica do lado do negão. Por aqui. Depois do almoço. Eu torço para ter o leite azedo no meu nariz para não sentir o cheiro do anjo. Mas é o que ele tem no PR e cota, velho. Ali é mistura de tudo. Ave Maria. Agora a guerra acaba. Por que que a guerra acaba? Por que que acaba? Na quarta-feira, os Estados Unidos falou que vai fazer algumas sanções em pessoas que estão diretamente ligadas ao Putin. Pessoas mesmas, principalmente na vida pessoal do Putin. Como a Inglaterra fez. Como a Inglaterra fez. Então, se o cara é muito brother do Putin, já não vai poder mais acessar os bens e nem fortuna. Tudo que ele tiver nos Estados Unidos. E aí chegou até as filhas do Putin. Até ele estava tudo bem. Estava tudo certo. Não vai poder mexer no dinheiro. É, guarda elas lá embaixo para ninguém jogar bomba nelas e tal. Mas aí chegou até uma pessoa chamada Alina Cabaeva. Quem é o cantor? Você é namorada dele. É, você que está falando dele. É namorada dele que mora na Espanha. Eu não gosto de... Mas ela está morando agora também nos Estados Unidos. Ah. Tem coisas dela lá nos Estados Unidos. É, ela não vai poder morar e as coisas ela vai perder. É isso aí. Mexeu na bicicleta, ferrou. Aí a galera está falando que agora... Ela era medalhista. Ela era ginasta, medalhista. Aí ela parou com 24 anos e virou política. Foi até deputada. Virou mulher do Putin. E agora... Filha da Putin. Fala. Mensagem do Marcel, do Capão Redondo. Eu assisti os dois shows do Não Religião no Sesc Interlagos. Meus pêsames, Marcelo. Que é isso? Fala assim, Cadinho. Que é isso, mano? Ontem a gente falou uma história da moça que convidou outra moça para dar de presente para o marido. E ela ficou grávida de ter o filho. Ficou grávida. Outro presente para o marido. É. E aí apareceu o presentinho lá. Já tem nome. Não, esse aí eu não sei. Esse aí já passa para frente. Aqui em São Paulo também tem um trisal. Eles são de Bragança, Paulo. Eles, inclusive, a terra lá da linguiça, eles são de lá. Onde jogou lá o Bragantino e ganhou ontem. E aí o casal, eles são um trisal já, na verdade, né? A Priscila, o Marcel e a Regiane. A Regiane foi quem chegou por último. O casal já tinha 16 anos de casado. A Regiane veio morar junto. Incorporou. Incorporou. Incorporou, eles já são um trisal oficial. Uma cereja no bolo. É. São oficializado um trisal lá entre eles. Inclusive, só podem dormir na mesma cama, os três. A cama tem que ser grande. E o Marcel não pode brincar numa bicicletinha e não brincar na outra. Tem que ser sempre as duas. Os duas bicicletinhas brincam com ele junto, o outro não tem nada. Não tem pedalinho. Não vem querer dar grau aqui. Não vem por rodinha na bicicleta, não. É sempre um evento. É sempre um evento. Nossa, bem a Deus, Marcel. Aí o que acontece? Vai precisar de vitamina. Vai. Mas aí que tá, aí que vem. Pode virar. A Regiane ficou grávida. Quem é? A Regiane é que chegou. A que chegou. A que chegou. Já chegou a desavisada. Não, mas a gente tava no acordo. A gente tava por dia, fica grávida. Porque até os outros, a outra esposa já tem dois filhos. Então tudo bem. Então assim, a família tá crescendo. Tá crescendo. E aí o que acontece? Agora de quem é o filho? Porque já que eles são três, é da Regiane com o Marcel. Certo. E aí unifica a Priscila. Fica olhando, vai ser madrinha. Não, é que você se engana. É mãe também? Conseguiu na justiça a autorização pra registrar com o nome dos três. Olha. Então vai chamar. Olha. Bisaguinha da Silva Sauron. Entendeu? Vai pôr o nome de todo mundo ali. Por que você falou Bisaguinha? Você falou dois nomes só, Denis. Tem que ter três sobrenomes. Silva Sauron. Um nome de cada um. Então são três pessoas. Mas os dois são casados, já tem o mesmo nome. Boa saída. Saiu rápido. Mandou um chupa. Mandou um chupa a Ricardinho. Foi rápido. Foi rápido. Então vai poder, a justiça autorizou, mesmo não podendo oficialmente ser um Trisal, eles vão poder usar o nome dos dois. Tá certo. Tá bom. Corre pro Atacadão. Vai pra loja mais próxima. Fui. Participe da promoção de aniversário. Vem dinheirão Atacadão. Exatamente. Neste mês de abril, o Atacadão está completando 60 anos e vai distribuir mais de 3 milhões em prêmios. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em vales compras e 10 prêmios de 100 mil reais. Pra você saber tudo isso, confira a descrição da premiação no regulamento. Vai na certeza da economia. Vai pro Atacadão. Atacadão é um lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br Aniversarioatacadão.com.br Atacadão, o lugar de comprar barato. Tem mensagem aqui do Edu Ramirez. Falou que o cheiro mais agradável é o cheiro do carro novo. E o mais desagradável é o cheiro do boleto novo. É verdade. Cheiro bom é na gasolina. Eu gosto de cheiro de gasolina. Você gosta de cheiro de gasolina? Gosto. Sério? Gosto de brincadeira. Eu gosto de cheiro de gasolina. Não, não fica cheirando. Quem joou? Maria gasolina. O cheiro de gasolina eu gosto. É isso aí que é coisa de noinha mesmo. Não, e o pai? Tem a gasolina que cola, né, Denis? Isso é o noinha pra caramba. Isso aí eu dava com os lança. Bom, fala aí. Fala aí, Cadinho. Hoje não tem resultado, mas como o Victor Clay vem amanhã, continua valendo os 10 pares de ingresso pro show dele que rola dia 10 de abril na áudio. Então amanhã a gente dá o resultado. Vai sobrar pra quem vem aqui? Como assim? Não, não vai. Não vai. Não vai. Acho que não. Fizeram a conta aí, mais ou menos, hein? Você não viu nada. Você não viu nada. Você não viu nada. Vamos tentar conseguir mais. O Vanda abraça pro Tobalzinho que tá ouvindo a gente, um abraço pra ele. Quero mandar um abraço pra um cara que ouve a gente todos os dias, ele e a esposa dele e a Sandra. Quando é o show do Tobal? Domingo, domingo. Domingo. Do Leia dia 10, domingo. A gente consegue amanhã. Vai lá. É, a gente dá um jeitinho. O Léo, eu trabalho na Liberdade, eu estive na Liberdade hoje, ele trabalha numa loja lá. Ele e a esposa dele, a Sandra, ouve a gente todos os dias. E uma coisa que eu queria falar hoje, é que eu lembrei disso, bisaguinha, pô, hoje faz um ano que a gente perdeu o Tilson. Você tá de brincadeira, né, meu? Eu até postei hoje. É, ontem a gente teve numa festa, um beijo pra Marcele, aniversário da Marcele. A gente mandou beijo. É, parabéns pra ela de novo. Uma baita festa, tudo. E engraçado, eu olhava aquela festa e eu lembrava do Tilson ontem. Em vários momentos. Tava o Nasi lá, tava um monte de gente de banda. Quem é da música em São Paulo, todo mundo conhecia o Tilson. Quem trabalha com música em São Paulo, conhecia o Tilson, era querido por todo mundo. Não é porque partiu que virou querido. Ele era querido ainda em vida. O que é melhor ainda. Então, um beijo pra ele, de onde estiver. E, pô, ele faz falta, né? Muito, meu. Imagina pra mim. Imagina pro Dator que era. Um amigão meu, um grande amigo. O cara é espetacular. Espetacular. Então, um ano que ele foi embora. Tenho certeza que ele tá lá no céu. Passou rápido, né? Nossa, ele tá zoando. A gente foi no hospital lá ver ele. É, ele foi embora. Um ano já, então. Um beijão pro Tilson que tá lá no céu. Falou, gente. Valeu. Cadê, Bisnaguinha? Cadê, Bisnaguinha? Opa. Sem pressão. Sem pressão. Calma aí, vamos conversar com você, Bisnaguinha. Vamos lá. O que você quer que a gente fale uma piada? Você quer que a gente fale uma piada? Eu vou fazer uma piada. Eu sei contar a história. Eu vou dar uma dica, então. Dá uma dica. Quanto bisnaga. Quanto bisnaga. Quanto bisnaga, eu vou dar uma dica agora. Não vai me cortar a dica no meio. Não, não vai cortar. Pode dar a dica. Vai lá. A dica é uma série da Star Plus. Ah. Star Plus, que é da Disney. É a série Pan e Tommy. É a história da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Já saiu a segunda parte? Não sei. Eu tô começando. Eu tô no terceiro episódio ainda. Eu acho que não. Ele interrompe. Cadê o resto? Porque essa história é em torno daquela... Não sei se você lembra isso. Mas na época vazou um vídeo deles transando. E a série é em torno disso. E a relação deles, que o cara era o maior maluco, né? Entendi. Ele era o maior maluco. Star Plus. Essa boca tá certa que você abriu aqui? Eu acho que você não abriu a boca certa. É? Então solta. Tchau, gente. Vamos ver se vai dar certo. O cara chegou lá na pastelaria. Tinha pastel de carne R$2,00, de queijo R$2,00 e de frango R$3,00. Aí que beleza. Aí. Fim de jogo. Quem não faz, toma.